Olá, bem-vindo à terceira parte deste minicurso de bolso, este segundo minicurso de bolso do canal do Educan, neste ano de 2020. E para começar esta parte do minicurso de hoje, eu queria primeiro fazer uma recomendação, principalmente para aqueles de vocês que dominem o idioma da língua inglesa, que consigam ler pelo menos em inglês, e claro, chinês ainda é melhor, porque vocês vão ver que aqui também tem textos em chinês. Mas eu queria recomendar o site, esse blog, na verdade, desse sujeito Paul Brennan, que é um praticante americano de artes marciais chinesas, e ele mantém já há um bom tempo esse site, que ele faz várias traduções de manuais de artes marciais e de tratados de artes marciais chineses, desde lá do século XVI, o mais antigo que ele tem aqui é do século XVI, até meados mais ou menos do século XX. E hoje eu queria tratar de alguns autores que estão no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que são importantes para a gente entender aquele conceito de Neidja, e por sua vez a sua contrapartida, que seria esse conceito do Uai Dja. Quando a gente fala dos manuais dessa época, desses livros do século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente está falando do momento da história da China, que é um momento em que a China está passando do seu período imperial para sua época republicana, e é também um período em que a China, principalmente no século XIX, sofreu a presença muito forte de nações estrangeiras, numa perspectiva imperialista. A Inglaterra dominando Hong Kong, sobretudo após a Guerra do Ópio, você tinha também os franceses, os japoneses, os russos, os alemães. Várias nações tinham negócios na China, e principalmente nas cidades maiores, cidades como Xangai, Hong Kong, Nanking, as cidades mais importantes e que começam a se industrializar, vai se desenvolvendo uma vida urbana, que é muito diferente daquela vida tradicional das áreas mais rurais da China. Ocorre um êxodo rural também, muitas pessoas que viviam no campo passaram a viver nessas cidades, onde a vida era mais possível, mais viável, inclusive economicamente, em virtude de todo o contexto que a China estava submetida, em relação ao comércio e tudo mais. E isso muda também a relação que os chineses vão ter com as artes marciais, sobretudo nessas áreas urbanas. É nesse contexto, no início do século XX, finalzinho do século XIX, que começam a aparecer academias comerciais de artes marciais. Isso que hoje é o mais comum, que a gente vai numa escola, paga uma mensalidade, e tem as aulas, isso não era uma prática comum na China antes do século XIX, antes do final do século XIX. Isso passa a ser mais recorrente aqui. É um meio, inclusive, que as pessoas que sabiam artes marciais começam a poder sobreviver dessa arte. E com isso começam a formar também as associações, as associações, as escolas, as academias, muitas vezes envolvendo professores diferentes, de estilos ou de artes marciais diferentes também. E essas pessoas passam a ensinar publicamente, para aquelas pessoas que poderiam pagar. Quem eram essas pessoas que poderiam pagar? Principalmente os trabalhadores mais bem remunerados que viviam nos meios urbanos. Então, a arte marcial, aos poucos, a partir desse momento, ela vai deixando de ser somente uma arte mais familiar ou restrita à esfera das vilas, das pequenas comunidades, e passa também a envolver outros perfis de praticantes e pessoas que muitas vezes já têm uma mentalidade mais moderna, mais ocidentalizada, dentro daquela perspectiva que também já começa a surgir, que eu já comentei em outras aulas anteriores, no curso anterior e também nesse atual minicurso, que é aquela ideia de que é necessário modernizar a China, mas, ao mesmo tempo, buscar as suas próprias tradições. Uma preocupação que tinha, por exemplo, essa classe média, vamos chamar assim, chinesa, nesse momento, e aquelas pessoas que começam a refletir sobre as possibilidades e as necessidades de transformação da China numa perspectiva moderna, elas, ao mesmo tempo, têm uma necessidade de reafirmar os valores chineses e que se contrapõe uma visão negativa da China. Nesse momento, é um momento de muitas humilhações, o século XIX é um período de muitas humilhações militares e geopolíticas para a China, e nesse momento começa a surgir um movimento que tenta recuperar um pouco dessa autoestima, isso em meio a guerras, em meio a revoltas, a revoluções, a tentativas de invasão, esse momento é um momento de muitos conflitos na China. E mesmo assim, ainda assim, ou talvez até por isso, até por isso, as pessoas buscavam valorizar o que é o ser chinês, fugindo dos estereótipos negativos e buscando visões positivas. E uma dessas maneiras de buscar o que é positivo era investigando sobre a riqueza da cultura chinesa, inclusive a riqueza da cultura marcial da China, em comparação, por exemplo, com os esportes ocidentais, ou em comparação com as artes marciais do Japão, com o budô, que nessas alturas já tinha alcançado bastante fama, inclusive na própria Europa, fora da Ásia, num contexto mais internacional. Então é nesse contexto que surge um mercado também para os livros. Os livros eram formas, primeiro, dos professores, dessas pessoas que viviam das artes marciais e que estavam se organizando em associações, de se tornarem visíveis, meio que faziam a propaganda da sua arte e de si próprias, como professores, como pessoas que conheciam daquilo que estavam falando. E era uma maneira também de ensinar. Nessa época se entendia que o bom artista marcial ele não dominava apenas um estilo, apenas uma arte, mas era importante que ele conhecesse um conjunto amplo de artes marciais e de estilos diferentes. Isso é uma máxima que está presente, por exemplo, na Associação de Inwoo, que a gente já falou no curso anterior, que está presente também no projeto do Kuxu, essa ideia de que praticar diversas artes marciais é importante para desenvolver uma espécie de erudição desse artista marcial, que não é só alguém que luta, é só alguém que sabe lutar, é alguém também que vai estar investigando sobre essa riqueza cultural da China. E aí, esses livros também têm esse aspecto, eles tentam trazer, principalmente nas suas introduções, uma contextualização que mostra a inserção daquela arte marcial nos conceitos tradicionais do pensamento chinês, da literatura clássica da China. Então, são textos muitíssimo ricos também nesse aspecto. E eles vão começar a construir, de uma maneira mais ampla e pública, uma ideia de que as artes marciais participam da cultura letrada da China. Isso é bastante importante até hoje, principalmente em artes marciais mais tradicionais, que levam à questão da referência cultural num plano importante. Rolando aqui um pouco no índice, eu queria mostrar, por exemplo, aqui em 1915, a gente tem um manual de uma arte chamada Xing Yi Quan, aqui o nome é Xing Yi Quan Shui, é um estudo, aqui fala boxing, é arte marcial, da arte marcial do Xing Yi, da forma, da intenção, do Sun Lutang. Se a gente olhar aqui embaixo, também em 1917, um estudo de Ba Kua Boxing, Ba Kua Chuan, na época, assim, chamada, hoje, mais conhecido com Ba Kua Jung, da palma, aqui, usando a palavra punho, mas é a mesma coisa, também do Sun Lutang. se a gente abaixar mais um pouquinho, em 1921, a gente vai ver o estudo de Tai Chi, de Tai Chi Chuan, de Tai Chi Boxing, como aqui está traduzido no inglês, também do Sun Lutang, e ainda mostro mais um, em 1924, as autênticas explanações dos conceitos marciais, das artes marciais, também pelo Sun Lutang, esse mesmo autor, esse mesmo artista marcial. E eu queria começar falando um pouquinho sobre essa figura, que ela é importantíssima para a gente entender o que é a arte marcial interna. Bom, esse na imagem é o Sun Lutang, o autor daqueles livros que eu selecionei ali naquele índice, no índice do site do Brennan Translation. Eu coloquei aqui, de novo, o nome de uma daquelas obras, que é o estudo do Tai Chi Chuan, de 1919, mas eu poderia ter colocado também aqui a obra de 1924, que é a obra na qual ele, na verdade, vai definir o que são as artes marciais internas em relação às artes marciais externas. O Sun Lutang é o primeiro autor, vamos chamar assim, moderno, a tratar dessa diferença entre interno e externo. Antes dele, essa nomenclatura, ou essa distinção, ela não fazia muito sentido. Ele que vai propor nessa obra de 1924, e depois, no contexto do Koshu, lembrando aí do nosso outro minicurso, essa distinção vai se tornar meio que padrão para distinguir duas escolas diferentes, duas modalidades diferentes de artes marciais chinesas. Uma que englobaria, por exemplo, o Pakuajang, o Qin Yichuan e o Tai Chi Chuan, e outra que vai abranger aquelas artes chamadas de externas, que teriam uma relação, uma origem reivindicada, ligada ao mosteiro de Shaolin, em algum sentido. Então, essa distinção, ela vai surgir a partir dessa obra do Sun Lutang, por isso ele é tão importante. Nessa obra, Tai Chi Chuan, Shui, eu selecionei ela aqui, porque ela é importante, por trazer pela primeira vez uma noção de que foi Tian San Fan o criador do Tai Chi Chuan. E por que isso é importante? Se vocês se lembrarem lá na primeira parte desse minicurso, eu disse que a palavra Jia, família, o conjunto, ela implica uma noção na sua constituição da etimologia da palavra, uma ideia de família como lugar de ancestralidade, um lugar meio que sagrado da ancestralidade. O que está dentro da mesma família, o que está dentro desse mesmo conjunto, por ter características semelhantes, tem características semelhantes porque, segundo essa visão, essa cosmovisão, teria um ancestral comum. Então, aqui, quando o Sun Lutang diz que Zhang Sanfeng criou o Tai Chi Chuan, ele está dizendo que foi o mesmo criador, conforme a história que ele narra e histórias que eram comuns na mitologia desde o século XIX, como a gente já viu também, ele seria o mesmo criador de artes como o Ba Kua Jiang e como o Xin Yichuan. Então, estaria lá em Wudang, nas montanhas Wudang, a gênese dessa família interna das artes marciais, cujas expressões mais paradigmáticas, seriam a do Ba Kua, do Xin Yi e do Tai Chi, três artes que o Sun Lutang dominava a ponto de maestria. Em relação ao Tai Chi, foi a última que ele aprendeu, ele já aprendeu o Tai Chi sob a orientação desse mestre, o mestre da família Wu Hao, que é uma das famílias tradicionais, considerada uma das famílias tradicionais do Tai Chi, ele aprendeu com esse mestre quando ele já era conhecedor de Pa Kua e de Xin Yi. E ele acaba, a partir desse conhecimento do Tai Chi Wu Hao e daquilo que ele já conhecia de Pa Kua e Xin Yi, criando o seu próprio estilo de Tai Chi Chuan, que passa a ser conhecido como o estilo Sun, ou da família Sun. Essa é a última das cinco famílias tradicionais, a última em termos cronológicos, das cinco famílias tradicionais de Tai Chi Chuan, é a do Sun Lutang. E apesar de ser o último, os escritos do Sun Lutang, como ele era um autor bastante ativo, e muito lido, muito erudito, talvez seja o melhor autor desses manuais, como a gente viu no site do Paul Brennan, como ele era um autor muito respeitado, ele acabou sendo muito influente no domínio dessas três artes. e acaba que o que ele propõe em termos de teoria foi muito imitado, copiado, ou se tentou superar nos escritos das outras famílias. Muitas vezes, também, as outras famílias tiveram que, entre aspas, corrigir Sun Lutang para poder colocar a visão da sua família e ressaltar a importância de cada uma das suas famílias no interior dessa história, no interior do processo de constituição do Tai Chi. Mas, de toda forma, todos conheceram a obra do Sun Lutang e tiveram que dialogar com ela. Ainda que, para negar, para reformular ou para, entre aspas, corrigir, tiveram que se deparar com a concepção que estava presente na obra do Sun Lutang. Na história do Tai Chi Chuan, contada pelo Sun Lutang, a gente pode pensar em quatro fases que ele destaca. Uma fase que seria a fase dessa criação que estaria ligada ao Chang San Fan, essa figura do Chang San Fan, que ele vai recuperar todos aqueles elementos que já estavam presentes lá no Nei Jia Tran, naquela obra do Bai Jia, do Wang Bai Jia, que a gente viu na parte anterior. Ele recupera aquele texto, inclusive, e faz com que ele revele aspectos do Tai Chi, do Tai Chi Chuan, embora naquele texto mesmo não se fale em Tai Chi Chuan, nem existia essa ideia de Tai Chi Chuan, embora o estilo ou a arte já estivesse em constituição, mas isso daí, nós não vamos entrar nesse assunto, nesse detalhe, porque, enfim, levaria muito tempo. Então, você teria esse momento de constituição dessa arte nas montanhas Udang, e existiria uma figura intermediária entre Udang e, vamos dizer, o Embaixo da Montanha e a Sociedade Abaixo da Montanha, que seria essa figura meio lendária, ninguém sabe se realmente existiu, mas atribui-se a ele, inclusive, a escrita de um texto importante dos clássicos do Tai Chi, que é essa teoria do Tai Chi, Tai Chi Chuan Lun, que é Wang Zong Ye. Essa figura é muito interessante, se a gente olhar o nome dele, eu coloquei aqui, os caracteres, o nome dele seria a junção das palavras Wang, Hei, Zong, ancestral, e Yue, que seria Pico da Montanha, o Cume da Montanha. Isso é muito interessante, porque, se a gente pensar que ele foi quem trouxe das Montanhas Budan, ou quem teria trazido das Montanhas Budan para a vila dos Shen e a vila de Albao, o saber das Montanhas Budan, essas palavras acabam transformando ele numa ideia, e talvez ele seja uma ideia, ele não seja uma pessoa, mas ele seja uma ideia, uma ideia de que há um rei ancestral do Pico da Montanha que traz esse tipo de conhecimento. Então, talvez seja um nome construído também com essa ideia. Mais do que uma pessoa real que tenha existido, a gente tem que prestar atenção que isso pode ser uma construção narrativa também, embora ele seja tratado como pessoa, tradição da história é narrado como um personagem, ele não é uma ideia, mas é uma personagem que traz uma ideia, que apresenta uma ideia. Outra figura importante que ele ressalta aqui é esse Chen Chinpin. Eu coloquei aqui algumas figuras importantes da família Chen, de Tai Chi, do século XVIII, ali a transição para o século XIX. O Chen Jiangxin, que a gente vê aqui da forma velha, da Lao Jia, que está colocado como Lao Jia, mas não vamos prestar atenção nisso agora, não. Teria sido o professor do famoso mestre da família Yang, o mestre Yang Lu Chen, teria sido aquele que passou o Tai Chi da família Chen para uma outra família estrangeira, uma outra família, fora de Chen Diagou, no caso, o Sun Lu Tan. Tem toda uma história em torno disso, não cabe aqui. Tem essa figura também do Chen, Yoban, que, segundo algumas fontes, teria sido criador dessa forma nova da família Chen, que, na verdade, só vai se popularizar e assim ser chamada lá no século XX também, a partir de uma outra figura que a gente já vai ver, que é o Chen Fak'e. E uma outra terceira figura aqui, que seria esse Chen Chinpin, que há controvérsias, mas ele teria ou aprendido numa outra vila uma outra forma de Tai Chi, um outro estilo de Tai Chi Chuan, que seria desse estilo Xiaobao, ou ele teria, na verdade, levado para essa vila vizinha de Xiaobao o Tai Chi da família Chen. E ali teria havido uma modificação do Tai Chi Chen, Chen, desculpa, nessa variedade, nessa variação do Xiaobao. Muita gente entende até o Xiaobao como uma arte diferente de Tai Chi, diferente do Tai Chi Chen. Outros vão entender que é uma variação do estilo Chen. Mas seja como for, é dessa figura que está ligada com o Xiaobao, com essa vila de Xiaobao, que vai aprender Tai Chi uma outra figura que é o Wu Yi Xiang. Ele aprende Tai Chi, na verdade, por duas fontes, por Chen Chinpin e por Yang Lu Chang, que, como a gente disse, foi aluno de Chen Jiangxin. E ele teria, a partir do aprendizado com esses dois mestres, criado também o seu próprio estilo, que é o estilo propriamente Wu Hao, como a gente falou. E teria sido dessa fonte que Sun Lu Tan aprendeu também e formulou o seu conceito de Tai Chi Sun. Segundo Sun Lu Tan, a tradição de Wu Dan é preservada ou é trazida nesse percurso. E aqui some na narrativa dele um pouco da figura do Sun Lu Chang e ressalta-se a relação de Wu Yi Xiang com Chen Chinpin a partir da ideia de que em Xiaobao teria sido preservado. esse legado dos monges taoístas de Wu Dan. Então, nesse trajeto teria chegado um Tai Chi que expressa conceitos que são conceitos profundos da cultura chinesa que estão ligados a uma tradição do taoísmo. Tem um autor importante, Douglas Weil, basicamente o que eu estou falando aqui é a partir do Douglas Weil, que ele vai dizer o seguinte, que nesse momento nem é tanto o taoísmo que está em evidência, mas essa ideia dos conceitos chineses, que podem vir de fontes taoístas ou confucionistas principalmente, e com o passar do tempo vai haver uma ênfase cada vez maior no taoísmo, mas também não vamos entrar tanto nisso aqui nesse momento. Para não alongar muito, eu quero ser mais rápido nesse slide aqui. Aqui a gente vai ter algumas visões diferentes daquela visão do Sun Lu Tan sobre a origem do Tai Chi e que vão também acabar gerando algumas interpretações diferentes que têm impacto sobre a nossa noção do que é interno, do que é externo, da relação efetiva entre essas artes marciais ditas internas com conteúdos, vamos dizer, mais profundos da cultura chinesa que estariam conectados com esses lugares sagrados do taoísmo principalmente. e aí eu destaco algumas figuras. Primeiro eu coloquei aqui o Xi Yishan que é um outro autor que escreve uma obra em 1921 também dentro daquele período de efervescência das obras e ele escreve essa obra porque de uma certa maneira era necessário reivindicar um lugar para o seu estilo de Tai Chi Chuan especificamente o estilo Wu em relação àquela narrativa do Sun Lu Tan sobre o Tai Chi. Esse é um outro Wu veja que ele lá é chamado de Wu Hao porque na verdade é um outro caractere é uma outra palavra é uma outra família apenas o som é parecido. Então ele daqui vem de uma tradição da família Wu que por sua vez esse Tai Chi da família Wu está muito ligado a uma linhagem da família Yang que vem de Yang Banho que é de uma segunda geração já posterior a Yang Lu Chan. é interessante nessa obra de 1921 porque ele vai recuperar aquela narrativa do Sun Lu Tan mas ele vai focalizar mais na figura do Yang Lu Chan e no aprendizado que ele teve na família Chan como se fosse esse então o caminho que chegou a riqueza do Tai Chi de Wu Dan para dentro da família Yang e também da família Lu então aqui você tem também uma tentativa de reivindicação dessa herança dentro dessa família marcial tradicional que é diferente daquela enfatizada na narrativa do Sun Lu Tan esses textos eles foram tão influentes esses textos dessa geração em 1915 a 1924 que a gente situou ali a obra do Sun Lu Tan que outras figuras ligadas às outras famílias marciais que eu estou dando exemplo do Tai Chi tiveram necessidade de também mostrar que as suas famílias detinham aquele conhecimento de arte marcial articulado a cultura letrada chinesa é o caso por exemplo desse sujeito Chen Xin que dentro da família Chen ele vai construir um canon ele vai reunir o que seriam aqueles textos fundamentais importantes os clássicos que seriam importantes para o entendimento do Tai Chi da família Chen e ele vai retrabalhar a figura do criador do estilo Chen que seria esse Chen Wang Ting mostrando um texto mostrando textos inclusive atribuídos a ele que teriam uma ligação com a antiga medicina tradicional principalmente a partir dos clássicos do imperador amarelo que tem um nome que lembra muito também as artes marciais internas que é o Nei Ting clássico interno interno aqui passa a ter uma ideia não só de interno porque é de dentro da China lembram quando a gente falou disso no século XVII mas interno também porque é interno ao nosso corpo é interno à nossa estrutura corporal tem a ver com os canais por exemplo de energia e portanto estão associadas às polaridades do yin e do yang então existe uma leitura dentro dos textos que vão ser trazidos pelo Chen Xin que vão também articular muito fortemente o Tai Chi Chuan com a medicina tradicional chinesa isso é feito mais ou menos na mesma época que o Chen Fakun que era um outro membro importante da família ele vai ele sai de Chen Jiagou e vai ensinar em cidades maiores da China como Pequim e Nanquim com isso a gente vê que existe também ali uma demanda de mostrar para a sociedade em geral que também o Tai Chi da família Chen é um Tai Chi que participa dessa herança letrada que também é reivindicada pela família Wu que é reivindicada pela família Yang em 1925 vai surgir por exemplo o livro do Chen Weimin que é de dentro da família Yang também fazendo a sua própria história do Tai Chi e reivindicando essas associações todas com uma cultura profundamente ligada a esses valores da cultura tradicional chinesa e em particular do taoísmo que vai ganhando maior destaque porém uma figura que a gente não pode esquecer de modo algum é essa figura o Tan Hao Tan Hao era um intelectual praticante de arte marcial mas diferentemente desses sujeitos ele não era ligado a essas famílias tradicionais de Tai Chi ele era um praticante de Aikido ele foi inclusive para o Japão para aprender Aikido e tudo mais mas ele era aficionado pelo Tai Chi ele queria saber na verdade ele queria descobrir se o Tai Chi de fato poderia ser uma condensação da riqueza marcial da China tal como algumas artes marciais se tornaram condensação da riqueza cultural do Japão o caso do Budô em geral mas em particular do Aikido então ele queria investigar o Tai Chi para saber se o Tai Chi poderia ser a expressão também marcial de uma China ao mesmo tempo tradicional e atenta à modernidade o Tang Hao é bastante dentro daquele modelo de que é necessário modernizar a China o modelo nacionalista inclusive depois ele vai seguindo o caminho da revolução comunista ele se torna inclusive membro do partido comunista é uma figura extremamente controvertida inclusive da história da China mas independentemente disso é importante dizer que ele tem um interesse profundo de investigar a história do Tai Chi e essa é uma das grandes importâncias dele o Tang Hao foi o primeiro talvez intelectual chinês que vai dizer que toda aquela história construída em torno do Chen Sanfan e do Bodhidharma são mitos que não ocorreram na realidade daquela forma ele vai para Chen Jagu ele investiga os documentos da família Chen e ele chega à conclusão de que não há nenhum indício que ali tenha chegado no século XVII de fato ou antes do século XVII melhor dizendo aquela arte marcial ele vai dizer não existe nenhum traço de Chang Sanfan ou qualquer outra figura que pudesse ter trazido o Tai Chi Chuan de Wu Dang para Chen Jagu de tal forma que ele chega à conclusão de que o Tai Chi só pode ter nascido mesmo em Chen Jagu a partir dessa figura Chen Wang Ting que era um militar que provavelmente aprendeu artes marciais enquanto servia nas forças do Império Min embora essa tese do Tan Hao ela seja bastante fundamentada em documentação e em uma metodologia dentro dos paradigmas vamos dizer de uma historiografia moderna e embora ela vá se tornar em certa medida hegemônica no meio acadêmico principalmente embora tudo isso nesse período ainda na década de 30 na década de 40 a maior parte dos trabalhos que são de dentro das famílias de Tai Chi e também das outras marciais internas vão continuar enfatizando a origem do Tai Chi Chuan em Chang San Fan nas montanhas Wudan e a partir dessa origem vão reivindicar esse lugar das artes marciais internas que tem uma riqueza teórica relacionada à riqueza dos conceitos da cultura tradicional da China é isso eu acho que já se alongou muito essa terceira parte na quarta parte a gente tenta trazer algumas coisas que ficaram faltando e também dar uma conclusão a esse mini curso obrigado e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau